Por a bandeira arerundó Por a bandeira arerundó Chega junho e eu já sinto uma mudança Que vem junto com a esperança de quem sabe te encontrar E quando o teu cheiro vem nas ventas Meu pobre coração tenta esquecer e deixar pra lá Até porque já tá escrita a nossa história Pra você eu sou escória a maior decepção E pra mim tu é a flor do meu inverno O fogo que queima eterno dentro do meu coração Todo ano minha grande aventura É tirar tua armadura pra provar que ainda me quer E nesses dias tão bonitos só de festa O destino é quem me testa não importa o que eu fizer Até porque já tá escrita a nossa história Pra você eu sou quem sabe meia hora de paixão E pra mim tu é a flor do meu inverno O fogo que queima eterno dentro do meu coração Quem sabe um dia cê me veja diferente Dando uma chance pra gente sem eu nem ter que tentar Mas até lá eu vou ficar é só esperto Te mostrando que eu tô perto se esse dia enfim chegar Até porque já tá escrita a nossa história Pra você serei meu bem vida boa tentação E pra mim tu sempre flor do meu inverno O fogo que queima eterno dentro do meu coração E qual fogueira de São João Dentro do meu coração E... 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 Amém.